Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha o nosso trabalho na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, o nosso mais cordial, boa noite. Segunda-feira, já envergonha da tarde para a noite, boa noite. Só fazer um registro das nossas ações, somando a nossa voz ao deputado Cabo Campos, das nossas ações, em defesa da segurança pública. Jamais para competir com Cabo Campos, mas para somar a nossa voz à voz do Cabo Campos. E todas as vezes que fizemos a defesa da Polícia Militar e da Polícia Civil, como a Lobby, a PEC 300, todas as garantias para os policiais militares e policiais civis. O desmembramento, que é uma reclamação pertinente dos policiais, do regulamento disciplinado do Exército. E todas as outras lutas do Cabo Campos. Nós fizemos proposições nessa casa, mas em momento algum para competir, para somar com a voz do deputado Cabo Campos. E eu creio... Deputado Edson, só uma questão de ordem. Faça o seguinte, eu vou declinar o meu tempo, você fala por seis minutos e o deputado Cabo Campos por seis minutos, tá bom? Isso aqui é um líder. Muito obrigado, meu líder. Meu líder e meu irmão, Vinícius Louro. Estão concluindo. Além dessas ações voltadas para os policiais militares e policiais civis, que vai desde a nomeação de excedentes do concurso da Polícia Militar à Polícia Civil, desde a realização de novos concursos para a Polícia Militar e para a Polícia Civil, solicitamos também a instalação de USCs, de unidades de segurança comunitária. Nós solicitamos também ao governo do Estado a implementação de barreiras nas fronteiras do Estado do Maranhão com os outros estados vizinhos. Solicitamos ao governo do Estado para que pudesse dar atenção total à segurança pública. Mas chamo a atenção também, deputado Marcos Barros, do que eu falei durante o pequeno expediente, que o problema da segurança pública é estrutural. Ele é em todo o Brasil, no Estado do Maranhão, não foge a regra. Mas precisa ser combatido de forma estrutural. Nós não temos a criação de novas escolas, nós não temos a criação de vagas no mercado de trabalho. Como nós podemos conter o avanço da criminalidade, da marginalidade, se nós não temos o braço do Estado, se nós não temos a atenção do Estado, fazendo um contraponto? Então, deputado Marcos Barros, é fundamental essas ações por parte do Estado. Nós não vamos combater a criminalidade, conter a violência, se nós tivermos ações de políticas públicas voltadas para a sociedade, para que possa contemplar os anseios da sociedade. E aproveito a oportunidade, para ler um editorial publicado no sábado, pelo jornalista Diego Emi, publicado no seu blog. E o título diz, São Luís, emergido no caos e o silêncio de Edvaldo Holanda Júnior. Desde a noite de quinta-feira, a população de São Luís está em pânico. Ônibus foram queimados em várias localidades da região metropolitana. Há alguns dentro do território do Dovicense, mas o seu chefe administrativo nada comentou, nada respondeu. O comportamento de Edvaldo Holanda Júnior, do PDT, é vergonhoso. É até difícil de chamá-lo de prefeito. Escolhido pelos do Dovicense para promover a mudança, o Emberbe gestou, simplesmente, some nos momentos em que a população mais precisa. Obviamente que a segurança ostensiva é de responsabilidade do governo estadual, mas, assim como o Flávio Dino, do PCdoB, que oferece a parceria para asfaltar ruas, construir e reformar praças, assim como escolas, Edvaldo Holanda Júnior deveria aparecer e oferecer o pouco que a Secretaria Municipal de Segurança, com cidadania, poderia oferecer, através da sua guarda municipal. Vale lembrar que a SEMUSC, que é gerida por um delegado, e com certeza teria alguma contribuição a ofertar na elaboração de um plano estratégico integrado de combate à violência. É vergonhoso a postura do prefeito Edvaldo Holanda Júnior. Ele não precisa ser um herói, prometendo salvar a população, ou afirmar que os ataques vão cessar. Mas ele também não precisa ser um covarde, ou, muito pior, um gestão omisso, que some em situações que necessitam daquele que é responsável por zelar, administrar a cidade. Nenhuma nota no Twitter, Facebook, ou até mesmo via Secretaria de Comunicação, Edvaldo Holanda teve coragem de disparar. É fácil ser carismático em ações que entregam obras, que há muito já eram para ter sido entregues ou entram em momentos de novas promessas. Difícil é ter coragem para enfrentar os problemas e propor soluções para o caos instalado. São Luís sofre. Infelizmente, a população não tem um líder, não tem um comandante, não tem um gestor, não tem um prefeito, enfim, não tem alguém que possa, ou que for escolhido, essa atribuição, para responder à altura das demandas sociais. Edvaldo prefere ficar num clima de oba-oba, graças à mediocridade de entrega de ruas asfaltadas, praças reformadas e entrega de títulos de propriedade de terra. Muito pouco para uma cidade de mais de um milhão de habitantes. Edvaldo deveria manter? Senhor presidente, eram seis. Quatro? Se eu pudesse entender os outros dois, o deputado Vinícius não vai utilizar. continuando a leitura na íntegra do editorial publicado no último sábado no blog do jornalista Diego Emi. Edvaldo deveria manter a mesma postura silenciosa e de sumiço, fazendo um favor à população do Vicente, se abstendo de concorrer a um cargo que ele não tem a menor vocação para prosseguir. Senhoras e senhores, algumas capitais do Brasil, como Goiânia, construíram mais de 20 escolas. O prefeito de Imperatriz construiu novas escolas. O prefeito de São Luís não construiu uma única escola. Nem reformou as poucas que nós temos. Ou as muitas que nós temos. Não fez reforma em quase nenhuma. Nós temos a necessidade, na tarde de hoje, de fazer esse registro, de registrar a omissão do prefeito Edvaldo Alanda, que também contribui para o aumento da violência. Quando, em São Luís, não tem a construção de escola para que nós possamos colocar os nossos filhos, para que a população possa colocar os seus filhos. Prometeu 25 novas creches, e essas 25 creches não foram construídas. Foram prometidas durante a campanha, mas não foram construídas. Nós temos na nossa capital, em São Luís, a segunda capital que mais perdeu postos de emprego, que mais perdeu emprego. Não tem uma política voltada para a fomentação do emprego, geração de emprego e renda. A população de São Luís padece, infelizmente, São Luís padece. Enquanto o prefeito se preocupa com a reeleição e gasta milhões com propaganda enganosa, São Luís sofre com a péssima administração. Olhe para a cidade, compare a propaganda com a realidade. A São Luís, que nós moramos, é a mesma que aparece na propaganda da TV? Claro que não. Mas é uma pergunta que eu faço para a sociedade. E são muitos exemplos. Na saúde, hospitais lotados, continuam com as filas nos hospitais e as marcas nos corredores. A humilhação na fila de marcação de consulta. Senhoras e senhores, a questão da segurança pública, eu volto a frisar, eu volto a destacar, ela é estrutural, é estrutural e precisamos combater o mal pela raiz. E essa raiz se combate com a educação. Através da educação, se não for com a educação, não vamos conseguir transformar a sociedade, não vamos ter uma sociedade livre das drogas, livre da criminalidade, livre do crime organizado. através da educação, construção de creches, construção de escolas e a fomentação e a geração de emprego e renda. Que Deus abençoe a todos. Que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o Maranhão, sobre São Luís. Precisamos orar para que Deus tenha complacência, Deus tenha compaixão e que possa voltar o seu olhar para o Estado do Maranhão, para São Luís, para que possamos ter uma sociedade muito melhor do que nós temos. E eu creio que através da educação podemos transformar a sociedade que está aí. Mais uma vez, que Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção. É isso aí, perfeito. Obrigado.